Olá, bom dia para você que acompanha a NBR. O presidente Jair Bolsonaro embarcou ontem à noite para a Suíça. É a primeira viagem internacional desde que o presidente tomou posse em 1º de janeiro. Ele vai participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. A repórter Elona Karen traz ao vivo as informações para a gente. Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O presidente Jair Bolsonaro saiu da residência oficial Palácio da Alvorada ontem à noite por volta das 9 horas em direção à base aérea de Brasília. Antes de embarcar para a Suíça, ele transmitiu o cargo ao vice-presidente general Hamilton Mourão. Hoje, Mourão publicou nas redes sociais. Ele disse, ao amanhecer deste dia, quero expressar a honra de estar no exercício da presidência da República. Desejo uma excelente e proveitosa viagem ao presidente Jair Bolsonaro e comitiva a Davos. Por aqui, manteremos a posição. O presidente Bolsonaro participa amanhã do Fórum Econômico Mundial, um encontro que ocorre todos os anos e reúne os principais líderes econômicos e políticos do mundo. Na comitiva presidencial também está o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai cumprir uma agenda de encontros com investidores estrangeiros. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. E a repórter Daniele Popov está na Suíça para acompanhar a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Ela gravou um vídeo para a gente. Vamos ver. Eu estou aqui em frente a este hotel, o hotel onde a presidência da República, a equipe da presidência da República e também do Itamaraty estão hospedados. E nós vamos sair daqui a pouquinho, daqui, de Zurique, na Suíça, em direção a Davos, porque hoje Jair Bolsonaro chega a Zurique. Ele chega aproximadamente duas e meia da tarde daqui, três horas a menos aí no Brasil. E às cinco da tarde é a previsão para ele chegar lá em Davos, onde nós já estaremos aguardando por ele. Essa é a primeira viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro. Ele chega aqui à Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial, que começa oficialmente amanhã. Então, de 22 a 25 de janeiro, o Fórum acontece e o presidente Jair Bolsonaro participa. Portanto, a gente vai acompanhar tudo de pertinho e eu vou trazendo mais informações aqui para vocês. Todas as informações sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Suíça, você acompanha ao longo da nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.